O casamento muito belo é feito e dele nascem muitas verdades que nem sempre estamos preparados para viver e para lutar. Coisas que nossos pais não nos ensinaram, nos fazendo em momentos de angústia, desejar a solteirice voltar. Talvez, se eu bem soubesse que minhas expectativas devessem matar para enxergar forças adormecidas que somente vivendo a vida a dois eu pudesse explorar. Na manifestação do novo, me encaixo e de novo volto a amar. Tão consciente, resiliente e mais prudente. Com a força que minha alma vem me revelar.